E agora a gente vai com informação ao vivo porque o repórter Rony Oliveira não para, ele já está em outro local aqui de Teresina. Rony, qual é a pauta dessa vez, meu amigo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Emanuel, Ana Paula, mais uma vez. E para vocês de casa também. Dessa vez a gente está aqui na Tefó, que é o Centro de Informação de Vigilantes. Hoje vamos falar sobre um curso bem especial, que é de defesa feminina. É um curso voltado somente para as mulheres. Um projeto que foi lançado aqui pela Tefó. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, conversando agora com a Jeice Carneiro. Ela que é a coordenadora de curso aqui do Instituto. Boa tarde, Jeice. Seja bem-vindo ao Fala Piauí. Estamos ao vivo e queremos entender o que de fato está acontecendo. Que curso é esse? Que projeto é esse que está sendo lançado pela Tefó? Boa tarde. Gente, a gente entendeu com a necessidade de muitas pessoas chegando no nosso Instagram a procura de defesa pessoal para mulheres ou armamento e tiro. O que a gente decidiu fazer? Juntamos com a nossa diretoria e decidimos que dentro de todos os cursos que nós tínhamos, nós tínhamos três disciplinas que caberíamos fazer um projeto realizado, voltado só para mulheres. Que é defesa pessoal, armamento e tiro e APH tático. Que é quando se dá nosso sonho de primeiros socorros, tá? Principalmente para nós que somos mamães, no momento de um acidente, tanto em casa quanto na rua. O ideal para a sociedade é que sabemos agir de qualquer forma e com relação a armamento e tiro, Jeice. Por quê? Porque caso você tenha uma arma em casa, se você não souber usá-la, pode ser um risco para você e para quem está do seu lado. Então, é para trazer consciência para quem tem arma em casa, saber usar. E para as mulheres, defesa pessoal, porque o índice de criminalidade é muito grande, principalmente conosco, né? Então, isso vai ajudar a gente a se defender na rua, em casa ou em qualquer lugar. Isso é o intuito do curso, no caso do projeto StayFort. Jeice, hoje você falou para mim que é a primeira aula, o primeiro momento desse curso, né? Mas que tem outras etapas, inclusive, posteriormente, vai ficar na grade aqui. Como é que isso deve acontecer? Pronto, a gente decidiu também que esse projeto vai ficar na grade da TEFOL. Para quê? Para que outras pessoas, outras mulheres tenham a oportunidade de também fazer o curso. Isso também ajuda com que a gente abra a visão que a segurança privada, ela não é estar só para os homens, né? Para o masculino, e sim para o feminino também. Tem que estar crescendo, está surgindo empregos. E com isso, quando você faz uma aula dessa, o que é que acontece com você? Você acaba se apaixonando pela profissão e acaba querendo fazer o curso de vigilante. Então, a gente vai manter para que outras pessoas tenham a possibilidade de fazer o projeto. Inclusive, Jeice, você estava prestando atenção, quando eu cheguei aqui para a entrevista, você estava sentada ali junto com as alunas e você é coordenadora do curso. Então, você também já está participando aqui do momento, já está garantindo aí os seus aprendizados? Sim, sim. É necessário, é antes que eu passe o conhecimento para alguém, que eu também saiba. É necessário que eu também saiba me defender, até porque a sociedade hoje impõe isso para a gente. Então, é tudo o que acontece, todo o curso que tem na Tefor, nós como funcionários, a gente também faz os cursos. Então, só para a gente finalizar aqui a entrevista, claro que vocês trazem profissionais que são especializados nisso, né? Como é que foi feita essa seleção? Como é que vocês trabalham? O que é que vocês entregam para as pessoas que vêm aqui procurar a Tefor? Gente, todos os nossos profissionais são credenciados na Polícia Federal, todos, sem exceção. Todos os meus instrutores, na maioria deles, são PMs, tá? E eles são autorizados pela Polícia Federal para dar qualquer disciplina dentro da Tefor. Então, fica aí o convite para você, né? Que vai querer participar desses projetos futuramente, vai estar incluso ali na grade. Vamos só finalizar aqui, então, fazendo esse convite novamente? Pronto. Então, para você que está disposta a aprender mais um pouco, a gente vai permanecer com o projeto, que é Defesa Pessoal Feminina. Dentre elas, vão ter essas três grades curriculares. E eu acho que é essencial. E a Tefor vai estar aqui aguardando vocês, tá? A gente se encontra aqui na rua 24 de janeiro, 758. E a gente vai estar aqui aguardando. Gente, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer conversar com você. Então, é isso. Ana e Emanuel, vou finalizar ao vivo com imagens do curso para vocês de casa acompanhar aí e já entender um pouquinho sobre o que é que está sendo apresentado aqui para essas alunas. Hoje é a primeira aula, mas como foi dito, né? Esse curso passa a integrar a grade aqui da Tefor. Ana, Emanuel, é com vocês. Muito obrigado, Rony Oliveira, pelas informações. A gente parabeniza também essa iniciativa. Afinal, a mulherada está poderosa. Tem que investir mesmo na Defesa Pessoal. E uma coisa que me chamou a atenção lá foi o Tatame Rosa. Belíssimo, eu adoro a Rosa. Pois é, para combinar, né? Com a situação.